E é nois gurisana Simbora Então aonde cara É a rota do sol né cara Te mete com nois Não sei se eu subo Se eu desco De agora Acho que eu vou descer Pra subir Descer pra subir Tu vai descer Vamos continuar a descida aqui É por isso que tava ruim de fazer Manobra ali Tava com o amortecedor pesado Seus vãs de louco Ah tava subindo Há pouco tempo aí gurisada Vídeo anterior Os homens tava na bunda aí Bem no meio da serra agora Ah me deram um susto Ainda bem que me Que foi numa saída de curva E eu tava Eu vi eles Mas eles Eles não Não tinham se preparado ainda Tavam bem aqui Nessa banda Bem no curvão Caminhão meu E aí Buxo Só esperando a chuva Daqui a pouco vem né Tá muito quente Sem vento aqui Pode saber Não vai mais dar Vai dar muita boa coisa Semana passada também Uma hora da tarde Começou um pancadão de chuva aqui Vai então Vai que nóis vai Pelo menos a pista Não tá molhada né Já é uma vantagem Semana passada Deu um chuvão aqui Ah molhou tudo Isso aqui Tá louco meu Aí não tem condição Até dá pra andar Mas a brincadeira Já não fica legal Deu umuts Ludo Aqui 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 aquele Ah, vocês podiam acender um pouco essas luzes aí, cara. Ah, vocês podiam acender. Aproveitar a subir agora, o movimento tá pouco, não vai dar pra brincar. Até um pedaço lá, né? E agora os homens subiram mais pra cima um pouco e eu não sei pra onde que eles foram. É isso aí, gurizada do canal. Vamos começar o vídeo de subida aqui agora. Aqui é um ponto que também dá pro capiroto fazer o backstreet noite. Só que o cara tem que cuidar da saída aqui dos pneus, né? E é nóis!